Olá, muito bem-vindo, muito bem-vindo à nossa terceira aula do nosso curso sobre pensamento estratégico. Eu sou o professor Vitor José e nas aulas anteriores eu já falei pra você que eu já fui consultor da Deloitte Tomazzo, que hoje eu sou auditor fiscal e professor de pós-graduação. E nessa aula aqui eu ainda vou te dar uma informação extra, que é o seguinte, eu também tenho certificações na área desse assunto aqui, que é um assunto importantíssimo, né? Que é o assunto de agilidade. Eu sou Scrum Master, que é na metodologia Scrum, que é a metodologia mais conhecida de agilidade, e eu também sou Black Belt na metodologia Lean 6 Sigma. A metodologia Lean que deu origem, né, praticamente ao pensamento ágil, e a metodologia 6 Sigma que é uma metodologia mais científica, mais estatística, pra avaliação de resultados ali de solução de problemas, tá? Mas por que esse assunto é tão importante, esse assunto de agilidade aqui, é tão importante para o pensamento estratégico? Porque nas aulas anteriores eu já falei pra você da importância de se ter uma estratégia genérica. E a agilidade é uma estratégia tão genérica que você vai perceber que ela se aplica a diversas situações da vida. Obviamente ela é muito mais aplicável, né, aplicada, não é aplicável, aplicada, na área de desenvolvimento de projetos, principalmente de projetos de tecnologia da informação, que a minha área eu sou analista de sistemas, né, me formei em análise de sistemas. Mas você vai perceber que é uma estratégia que ela tá ganhando muito terreno nas maiores empresas do mundo, né? Essa estratégia, ela está sendo praticada agora e você vai entender por quê. E pra te provar que essa estratégia, ela é aplicável a várias situações da vida, eu vou te dar um exemplo muito familiar pra você. Olha só, vamos pegar aqui o exemplo do estudo. Vamos lembrar como é que a gente fazia na escola, principalmente na faculdade, né, se você fez faculdade, você vai perceber que acontecia muito isso aqui, né? Como é que funcionava? Primeiro, a gente estudava todos os assuntos daquela determinada disciplina. A gente frequentava as aulas ali, frequentava, assistia tudo, no máximo dava uma lida nos livros, mas a gente sempre deixava pra fazer os exercícios no final, pelo menos a maioria das pessoas, tá? Então, depois que a gente estudava tudo, a gente ia fazer toda aquela lista de exercícios que o professor passava. E depois que a gente terminava toda essa lista de exercícios, a gente levava pra o professor corrigir, né? Ou então a gente ia pra aula de correção dos exercícios. Isso aqui é extremamente ineficiente, porque isso aqui não é uma estratégia de agilidade, que daqui a pouquinho a gente vai ver como funciona. Mas primeiro, nós precisamos entender por que que isso aqui não é tão eficiente, né? Olha só, quando a gente estuda todos os assuntos de uma vez, né? Sem parar pra fazer os exercícios, entre cada um desses assuntos, o que é que acontece? A gente estuda um assunto e a gente passa pro próximo, sem ter a certeza de que nós dominamos o primeiro. E assim por diante. Então, nós temos um falso progresso, né? Nós temos um progresso aí arriscado. E o que acontece muitas vezes é que quando as pessoas percebem aqui, voltam, começam a fazer os exercícios e percebem as suas fragilidades, as pessoas começam a ficar nervosas, né? E começam a perceber que agora não tem mais tempo pra voltar pra estudar todos os assuntos. E aí, quando corrigem, na verdade, né? E percebem seus erros. Então, isso aqui é um grande problema. Então, se você quiser tirar uma certificação, se você quer passar no Enem, se você quer passar no concurso, então, essa forma aqui de você estudar tudo, depois que você estudar tudo, você voltar pra fazer todos os exercícios, depois que você fizer todos os exercícios, você voltar pra corrigir, é uma estratégia ineficiente. Mas o que é agilidade, então, né? Olha só como isso aqui é interessante. Na agilidade, como é que funciona? Primeiro, você estuda um único assunto, tá bom? E depois que você estuda esse assunto, você faz um exercício. Depois que você faz esse um exercício, você corrige esse exercício. Depois que você domina esse exercício, que você tem certeza que você já está acertando aquele determinado assunto, você, então, vai fazer o próximo exercício. Você volta pro passo dois aqui, tá? E aí você faz esse exercício e você corrige. Por que que isso aqui é tão eficiente? Porque já existem diversas pesquisas, diversos estudos, inclusive tem dinâmicas que eu faço, assim, com as pessoas, né? Posso fazer num treinamento que eu dou lá na organização onde eu trabalho, que eu mostro pra você aqui que você vai ter uma eficiência muito maior, porque você vai ter um crescimento exponencial. A sua estratégia vai permitir que você cresça exponencialmente. Você começa devagar no primeiro exercício, mas à medida que você faz, pega, corrige, né? E pega a manha desse primeiro exercício, você vai pro próximo já com muito mais eficiência e com muito mais confiança. E depois que você repetir esse ciclo aqui e resolver todos os exercícios desse assunto, você passa pro próximo e depois você volta a repetir essa etapa aqui, tá? Isso é agilidade. Por que que isso é agilidade? Primeiro lugar, porque isso permite que você se adapte mais facilmente, né? Se você perceber aí que você cometeu, que você não tá bem em um assunto e você precisar reforçar aquilo ali. No caso de projetos, a gente fala de mudanças no projeto, mas vamos deixar essa analogia daqui a pouquinho, né? Pra entender. Mas se você perceber qualquer falha, você corrige ela logo no início, tá bom? Então, tem dois conceitos importantes que você precisa entender aqui. Primeiro conceito, é o conceito que eu falei aqui pra você, que quando a gente repete um ciclo aqui dentro, né? Dessa estratégia, nós estamos fazendo um negócio chamado de processo iterativo, tá? É iterativo, não é interativo. É iterativo, de iteração, significa repetição. Então, a estratégia de agilidade, ela se baseia na repetição de ciclos curtos, tá? Ciclos curtos que a gente chama de iteração. E veja que, a partir do momento que você estuda um assunto, né? Utilizando essa técnica de iteração, você vai partir pro próximo e você acrescenta esse próximo assunto na sua pilha de conhecimentos. E essa forma de acrescentar assunto à sua pilha de conhecimentos é chamada como incremento, né? Você está incrementando a sua pilha de conhecimentos. Por isso que é chamado de processo incremental, iterativo e incremental, tá bom? Então, a agilidade, ela se baseia nesses dois conceitos que são fundamentais. Então, eu vou trazer aqui um conceito muito conhecido também, que se baseia justamente nisso, né? A agilidade, o Scrum é a novidade, reinventou a roda aí. Não é verdade. Já existia o ciclo PDCA e o Scrum todo ele se baseia no PDCA, que é uma ótima forma de você executar uma estratégia de agilidade, né? Uma estratégia genérica. Veja aqui o PDCA explicando rapidamente, até pra quem já conhece aqui, né? É o planejar, executar, fazer a checagem e você atuar pra melhorar, né? Então, isso aqui, quando você chega nesse A aqui, você retorna pro P, né? Então, você faz um ciclo, fica sempre girando aqui, tá? Então, perceba que isso aqui é iterativo e toda vez que você para nesse Dzinho aqui, que você faz um pouco mais, executa um pouco mais, você está incrementando. Então, iterativo é todo esse processo e incremental é toda vez que você volta pra esse Dzinho aqui, tá bom? Então, o ciclo PDCA é um ciclo que você pode aplicar em várias situações da sua vida. Eu falei aqui nos estudos. Olha que essa dica aqui que eu estou te dando é valiosa, tá? Pra você ter bom rendimento nos seus estudos aí. Eu mesmo já fui aprovado em cinco concursos justamente com essa estratégia. Olha a informação que eu estou te dando aqui já, tá bom? Mas olha só, como é que isso se aplica nos negócios? É muito fácil de entender. Imagine que você quer lançar um novo produto no mercado, né? Que você, ou você quer se lançar no mercado. E o que é que uma pessoa, um desavisado faz? Uma pessoa que não tem pensamento estratégico desenvolvido faz? Essa pessoa, ela vai planejar tudo de uma vez, né? Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai planejar tudo, como é que vai ser o serviço dela, um produto, né? Vai planejar o produto, como é que o produto vai funcionar, como é que vai deixar de funcionar. Depois essa pessoa já vai mandar imprimir um monte de panfleto, já vai planejar um bocado de divulgação, já vai gastar de dinheiro pra fazer site, pra fazer isso, pra garantir, porque tem que ser tudo perfeito, o lançamento. Essa pessoa quer controlar todos os mínimos detalhes e quando ela lança esse produto no mercado, esse produto é um fiasco e ela perde dinheiro. Recentemente aqui, um conhecido tava me contando uma história de uma pessoa que gastou 25 mil pra fazer um lançamento no mercado e só obteve 1.500 de retorno. Essa pessoa tomou um fumo aí de 23.500, justamente por causa de um erro estratégico, tá? Justamente por não conhecer a estratégia de agilidade. Olha esse caso aqui desse treinamento que eu tô disponibilizando. Como é que seria eu fazendo isso aqui sem agilidade? Eu iria gravar todas as minhas aulas, né? E aí tem gente que ainda exagera, que vai comprar coisa pra fazer cenário, vai comprar o melhor equipamento. Eu já errei muito assim, gente. Eu já errei muito assim também, antes de ter o conhecimento, antes de estudar o pensamento estratégico, né? Antes de ler as dezenas de livros que eu já li sobre esse assunto, né? Antes de me aprofundar nisso, sendo professor de pós-graduação, de trabalhar com agilidade, eu já errei muito nisso. Então, o que é que eu faria nesses tempos antigos? Eu gravaria todas as aulas, ficaria semanas aqui gravando todas as aulas, compraria equipamento, gastaria dinheiro pra não sei o que, pra isso que é aquilo, pra quando eu lançar, imagine que eu descobrisse, aqui quando chegasse na execução, que as pessoas, na verdade, não têm interesse sobre esse assunto, né? Eu considero extremamente importante, porque o pensamento estratégico é justamente a inteligência pra que a pessoa alcance os seus objetivos utilizando o mínimo de recursos possível. Isso que é estratégia. Você alcançar os seus objetivos utilizando o mínimo de recursos possível, né? Provavelmente, os poucos recursos que você tem. A maioria de nós temos poucos recursos. Mas vai que as pessoas não se interessam por isso, não enxergam essa importância, não concordam comigo. E aí, eu gravaria todas as aulas, lançaria aqui e seria um fiasco. Por isso que no final de todas as aulas eu falo, olha, deixa o like, que isso pra mim é importante. Senão, eu não vou continuar gravando as aulas. Eu gravo uma aula, jogo aqui no YouTube e eu não tô nem divulgando essas aulas, tá? Agora que eu gravei essas três primeiras, eu vou divulgar essas aulas pra obter a resposta pra ver se eu continuo aqui fazendo ou não, tá? Então, essa é a estratégia de agilidade que você aplica nos seus negócios, você aplica pra estudar, você aplica em várias situações da sua vida. E é uma estratégia genérica que, abaixo dela, você pode executar outras estratégias, tá? Perceba que você pode executar outras estratégias abaixo dessa. E, além disso, você pode executar diversos planos, tá bom? Como eu já falei nas aulas anteriores, eu enfatizei que você precisa ter uma estratégia que te possibilite flexibilidade, que te possibilite executar vários planos. Então, eu fico por aqui, deixo um grande abraço pra você, se inscreva no canal se você quiser receber as próximas aulas e deixa o like pra você me sinalizar que esse assunto é relevante pra você. Se não, eu vou aqui pesquisar outra coisa que gere mais interesse dos assuntos aqui que eu domino e pesquiso, tá bom? Então, eu fico por aqui e deixo um grande abraço pra você. Tchau, tchau.